Como ajudar um ente querido diante de um diagnóstico de uma doença grave? Lógico, em primeiro lugar, demonstrar o seu amor, a sua compaixão, a sua compreensão pela pessoa que mais do que nunca vai precisar da sua companhia, vai precisar do seu ouvido, esteja pronto a ouvir e resista em não falar, em não perguntar, em não dar a sua opinião, deixe que a pessoa desabafe com você o que ela está sentindo e mostre o seu aconchego e o quanto você está sentindo a dor dela, mostre que a dor dela é sua, mostre que o sofrimento dela é seu, esteja sempre pronto a ajudar, a acompanhar nos tratamentos, a ir ao médico, mande flores, ligue sempre que puder, mande mensagens, visite a pessoa que você ama, esteja o mais possível que você puder ao lado, não desampare essa pessoa, fale de Deus, fale de fé, fale de esperança, fale de conquistas positivas, fale que você está ali, pronta a ajudar, pronta para o que der e vier e que se depender de você, vocês ainda juntos vão transformar essa doença em resiliência, em determinação, em perseverança, em cura e libertação, faça a sua parte!